Fala pessoal, tudo bem? Está estudando para o TJ São Paulo e não consegue aprender raciocínio lógico? Vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade a nossa série de aulas voltadas para esse concurso. Olha aí na telinha, tudo lindo. Raciocínio lógico para o TJ São Paulo. O que ninguém fala. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Legal? Essa é a mensagem da família MPP. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes. Legal? Antes de começarmos a quebrar as questões desse aulão maravilhoso, primeira coisa que você vai fazer. Em algum lugar aqui embaixo tem o link do material da aula. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. Só clicar aqui embaixo, em algum lugar tem o link do material. Legal? E depois, é o que sempre pedimos. Caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, botãozinho vermelho aqui embaixo. Muito simples. É muito fácil. É só você clicar no botãozinho vermelho. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações. Sempre que rolar uma publicação, sempre, sempre, o vídeo vai chegar para você. Zero trauma? Agora, tá aqui, ó. Caneta e papel na mão. Energia lá em cima. E com certeza, essa segunda-feira vai ser a melhor segunda-feira das nossas vidas. Legal? Tá aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá no nosso Instagram, né? Para a gente trocar uma ideia. E agora, é de verdade, tudo lindo. Bola rolando. Primeira questãozinha de hoje. Pessoal, um tema certeiro em prova, independente do TJ ou da banca, é o assunto equivalência lógica. E você não pode errar esse tipo de questão. Por quê? Tem uma regrinha que você tem que memorizar. Olha aí a questão que eu coloquei para vocês. É uma questão de um concurso bem atual da banca MUNESP. Olha aí. Do ponto de vista lógico, dizer se eu trabalho com empenho, então os resultados serão melhores. Então, é o mesmo que dizer, equivale a dizer. Então, são expressões sinônimas. É o mesmo que dizer, equivale a dizer. Então, pessoal, é um probleminha clássico de equivalência lógica. E qual é a ideia da equivalência lógica? É sempre a mesma. A condicional, ela se transforma em duas. A ideia da equivalência é sempre essa. Uma proposição, ela tem o poder de se transformar em duas. Então, eu posso transformar essa condicional em duas. Em outra condicional ou em uma disjunção. Pessoal, pense sempre dessa forma. Toda condicional tem outra condicional dentro dela, que é a contrapositiva. O que diz a regrinha da contrapositiva? Nega tudo e inverte. Essa é a primeira regra de equivalência. Eu vou colocar até aqui em cima. A ideia é sempre essa. Uma proposição tem o poder de se transformar em duas. Então, resumindo. A condicional, ela pode virar outra condicional, segundo essa regrinha aqui. Nega tudo. Nega tudo. E depois inverte. Simples assim. Ou, essa condicional, ela pode se transformar em uma disjunção. É quando o C, então, ele vira o O. Que é a regrinha da equivalência 2. Que é a regrinha do Neymar. Nega a primeira parte. Ou, mantém a segunda. Se não for a primeira, com certeza é a segunda. Aplicando a primeira regra. Vamos lá. Vamos ver se é a primeira regra. Vou aplicar a primeira. Está aqui. Primeira regra. Nega tudo e inverte. Então, eu trabalho. Vai ficar eu não trabalho. Os resultados serão melhores. Vai ficar os resultados não serão melhores. Só que, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, negando e invertendo, como ficaria a estrutura da frase? Se os resultados não serão melhores, Então, eu não trabalho com empenho. Se você olhar aí as opções, não temos essa estrutura na resposta. Então, com certeza, ele não usou a primeira regra de equivalência. Se ele não usou a primeira, ele só pode ter usado a segunda. Que é a regrinha do Neymar. Como é que a gente aplica a regrinha do Neymar, pessoal? Vamos lá. Troca o C, então, pelo OU. Primeiro passo. Troca o C, então, pelo OU. E depois, bota o Neymar para jogar. O que seria botar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte. E depois, você vai manter a segunda. Simples assim. Negando a primeira parte. Eu trabalho. Vai ficar eu. Não. Trabalho. Mantendo a primeira parte. Vai ficar idêntico. Vai ficar exatamente como está aqui. Os resultados serão melhores. Fazendo a leitura da equivalência. Eu não trabalho com empenho. Ou os resultados serão melhores. Olhando aí as opções. Qual seria a correta? Encontra aí a opção correta. E coloca no bate-papo para mim. Vamos lá. Deixa até eu sair daqui. Porque eu estou cortando a questão. Para você analisar melhor. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha aí. E qual seria a opção correta? Molhei aqui a palavra. Já dei um tempinho. Com certeza, você marcou a letra E. Tio Marcos, eu marquei a letra A. Por que a letra A está errada? Parece que eu estou aí do seu lado, né? Pessoal, a letra A está errada? Porque ele só negou. E para ser equivalente, tem que negar e inverter. Legal? Então, quem marcou a letra A está errado. Por que está errado? Porque ele não inverteu a frase. Ele só negou. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Então, pessoal, é isso aí. Passamos agora para a segunda questão. Deixa eu voltar aqui, ficar aqui no meu cantinho. E vamos lá. Olha o que diz a segunda questão. Os funcionários... Questãozinha legal, bacana essa questão. Do Ministério das Relações Exteriores, prestaram os seguintes depoimentos. Aí tem o depoimento do Aristeu, do Bóris e do Serimar. Aí, pessoal, vamos lá. IPC, importante pra caramba. Admitindo que os três compareceram ao trabalho tal dia, é correto afirmar que... Então, pessoal, isso já é um fato. Os três compareceram ao trabalho. Isso é uma verdade. Os três compareceram ao trabalho. Mediante essa informação... Os três compareceram ao trabalho. Eu vou analisar o depoimento de cada um deles. E vou pegar quem está falando a verdade e vou pegar o cara que está falando a mentira. Vamos lá. Vamos lá. Bóris. Perdão. Aristeu. Vamos lá. O que Aristeu está falando? Se Bóris faltou, então Serimar compareceu. Bóris faltou, isso é falso. Serimar compareceu, isso é verdade. Falso com o verdadeiro no C, então, vai dar verdadeiro. Por quê, Marcão? Porque só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. É na Vera Fischer, não é isso? V com F dá F. Vera Fischer é falsa. Então, no C, então, só dá falso em um caso. É quando aparece a Vera Fischer. Não apareceu a Vera Fischer, sabemos que o resultado é verdadeiro. Então, o Aristeu está falando a verdade. Legal. Vamos lá. Bóris. O que o Bóris está dizendo no seu depoimento? Aristeu compareceu, isso é verdade. E, Serimar, faltou. Falso. Serimar, faltou, é falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por que verdadeiro com falso no E dá falso? Porque no E só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Simples assim. Caso contrário, dá falso. Tudo V, é só você lembrar. Tudo V dá V. Simples assim. Essa é a tabuada do E. Só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Legal? Então, V com F vai dar F. Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, o Bóris, se a frase, se o depoimento dele é falso, ele falou mentira. Serimar, vamos ver o que o Serimar falou no depoimento dele. Com certeza eu compareci. Isso é verdade. Mas, ó, aí o aluno tem que lembrar que o mais é a mesma coisa que o E. Mas, pelo menos, um dos outros dois faltou. Isso é falso. verdadeiro com falso no E, já sabemos que vai dar falso. Então, pessoal, analisando aqui, eu vou até colocar entre parênteses, para você não confundir, apenas um deles falou a verdade, que foi o Aristeu. Aí, você vai olhar ali as opções. Deixa eu olhar aqui para ver se cortou. Não? Tranquilo. Letra A. Aristeu e Bóris mentiram. Está fora. Porque o Aristeu falou a verdade. Os três depoimentos foram verdadeiros? Também está errado. Só o do Aristeu foi verdadeiro. Apenas Serimar mentiu? Não. Bóris também mentiu. Apenas Aristeu falou a verdade? Sim. Gabarito. Letra D. de Deus. Legal? Questãozinha interessante. Mas, vamos lá. Simbora. Passamos para a próxima questão. Próxima questão, pessoal, é de negação. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação é vamos lá. Se o resultado não bateu, então o meio de campo está enrolado. Pessoal, para negar o ser, então, utilizamos a regrinha do mané. O que significa o mané? Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. é o mané. É o mané. Está aqui. Então, falou em negação, você vai lembrar do mané. Então, como a gente aplica essa regrinha? Troca o sem, então, pelo e e bota o mané para jogar. Mantém a primeira e mantém a primeira parte e nega a segunda. Então, negando a segunda parte, como ficaria? O meio de campo está enrolado. Negando, vai ficar o meio de campo não está enrolado. Então, pessoal, já está ali a estrutura da negação. Vamos lá? Anota aí no papel. Tem que anotar tudo. Você só vai aprender se você anotar. Como ficaria a estrutura lógica da negação? O resultado não bateu e o meio de campo não está enrolado. Olhando aí as opções, qual que você marcaria? Vamos lá. Estou ali no cantinho e vou molhar aqui a palavra. Vamos lá. Com certeza, você marcaria de cara a letra A de aprovado no meu concurso. Aprovadão no meu concurso. É isso aí, pessoal. Então, pessoal, cara, não adianta que eu falo para os alunos. Se você não tem as dicas, se você não tem os macetes, resumindo, se você não sabe o método MPP, você não consegue desenrolar as questões. Todo probleminha tem uma dica, tem o macete, tem o famoso pulo do gato. E isso é fundamental. E isso tudo nós explicamos passo a passo no nosso curso do TJ, que no final eu sempre troco uma ideia com vocês. Então, pessoal, é fundamental que você ganhe, que você tenha tempo para fazer a sua prova. quando eu falo ter tempo, é que você não tem só matemática, você não tem só raciocínio lógico no seu concurso. Tem os outros assuntos, direito, enfim. E é fundamental que você já olhe a questão e já consiga identificar o que é para fazer. Por isso que é legal o método MPP. O aluno já olha e já sabe, pô, essa questão é de negação. Pô, se é de negação, eu vou aplicar um mané. pô, essa questão é de equivalência. Pô, vou aplicar o Neymar. O cara já sabe de tanto exercitar, de tanto praticar, ele já sabe, já sabe trabalhar com a banca e sabe como agir na prova, que é o mais importante. E para mostrar para vocês que realmente o método funciona, coloquei aqui um depoimento para a gente relaxar um pouquinho, descansar, aliviar a mente, está aqui um depoimento. Por quê? precisamos, cara, compartilhar isso com vocês. Olha o depoimento da Melina. Vamos lá. Rapidex. Gostaria de agradecer aos professores. A didática é maravilhosa. Nunca foi muito boa em matemática e raciocínio lógico. Nunca havia sequer estudado essa matéria. Consegui gabaritar a matéria na prova de procurador. Legal. do município que prestei. Mudaram a minha vida. Desejo muito sucesso para vocês e sempre continuem assim. Melina. Então, pessoal, isso aí realmente não tem preço e mostra que estamos no caminho certo e queremos mudar também a história da sua vida, com a matemática e com raciocínio lógico. E vamos. Vamos juntos. É até o fim. Tem vários aulões aí no YouTube para você maratonar. É como se fosse uma série do Netflix. O Netflix MPP. Você vai assistir numa aula, não tem vontade de parar. Você vai, caramba, eu quero assistir outro. Então, tem aí a playlist do TJ São Paulo. Tem vários aulões aí para você maratonar. E, cara, no final vai dar tudo certo. Beleza? E muito em breve, sempre falo, muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. E vamos lá, pessoal. Simbora. Mais uma questãozinha aí da Unesp agora de sequências numéricas. Vamos lá. Considerando a sequência aqui dos números naturais, sabe-se que o décimo sexto termo dessa sequência aqui é o cento e quarenta e sete. Então, a soma então, a soma do décimo quinto e do décimo oitavo termos ambos da sequência aqui é igual então, pessoal, vamos lá. Qual é a primeira tentativa que eu sempre falo para o aluno? é a tentativa das operações matemáticas. O que que esse cara está fazendo para passar de um número para o outro? Por exemplo, ó, o 14, ele é o segundo termo da minha sequência. Não é isso? Quem é o 14? O 14 é o anterior, que é 12, mais 2. Quem é o 17? 17 é o terceiro termo da minha sequência. É o anterior, que é 14, mais 3. Vai seguir uma lógica. Quem é o 21? O 21 é o quarto termo da minha sequência. Então, o 21 é o anterior, que é 17, mais 4. Então, pessoal, está seguindo ali uma lógica entre o termo e a posição que ele ocupa. Vou colocar isso num papel bonitinho para não ter gritaria na questão. Vamos lá. Quem é o segundo termo? O segundo termo. O primeiro. Vou começar... Peraí, deixa eu apagar aqui. Para colocar bonitinho para você entender. Quem é o segundo termo? Q2. É o 14, não é isso? É o anterior 12, é o anterior, que é 12, mais 2. 12 mais 2 vai dar 14. Quem é o terceiro termo da minha sequência? O Q3. É o anterior 12, perdão, é o anterior 14 mais 3. 14 mais 3 vai dar 17. 17. Quem é o quarto termo da minha sequência? É o anterior, que é 17 mais 4. 17 mais 4 vai dar 21. Então, já pegamos a lógica. Aí, eu já vou lá para a frente aonde ele está perguntando a soma do 15 com o 18. Então, eu tenho que achar o 15 e o 18. só que ele está me dando o 16. O 16 vale quanto? 100 e 47. Só que quem é o 16? O 16 é o anterior, que é 15, mais 16. Então, aqui, eu já formei uma equaçãozinha. Tranquilão na nave, eu vou resolver essa parada. Então, Q15 é o 15. décimo quinto termo. Deixa eu melhorar isso daqui que eu já ia fazer besteira ao inimigo agindo. Então, quem é o 16? É o 15 mais 16, não é isso? Isso aí, pessoal, tem que ser igual a quanto? A 147. Então, o décimo quinto termo vai ser igual a 147 menos 16. Isso daí vai dar 131. Já achei o que ele queria. Já achei o décimo quinto termo. Para matar a questão, eu tenho que achar o décimo oitavo. Eu já achei o décimo quinto. Para matar a questão, eu tenho que achar o décimo oitavo. Só que, para achar o décimo oitavo, eu preciso do 17. Quem é o 17? O 17 vai ser o 16 mais 17. Sim ou não? Então, o 17 já tem como eu achar. Vai ser o 16, que é 147, mais 17. 147, 147, mais 17, vai dar 14, vão 1, 4 com 1, 5, com 1, 6. Vai dar 1, 64. Bom, se eu tenho 17, eu tenho 18. Para dar um fatality na questão. Quem é o 18? é o 17, que é o 164, mais 18. O 164, deixa eu apagar aqui, o 164, mais 18, vou fazer aqui a sominha. Isso aí vai dar 12, vão 1, 6 com 1, 7, com 1, 8. Vai dar 1, 8, 2. Então, o 18º termo é quanto? 1, 8, 2. Somando, como ele pediu, na questão, ele quer a soma do 15 com o 18. Se eu somar o 15 com o 18, vamos lá, matemática básica, eu tenho que fazer a continha. Vai ficar 131, mais 1, 8, 2. Vai dar 3. 8 com 3, 11 vão 1. Vai dar 313. Olhando as opções, gabarito letra C, e essa foi a nossa última questãozinha. Eu não acredito. É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa última questão. E não vai embora. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Deixa eu dar uma olhadinha. Não, não está cortando nada. Zero trauma. Estão ali no cantinho. Gostaria de agradecer a presença de todos. com certeza, esse aulão vai ser importante para você na sua caminhada aí do TJ São Paulo. E estamos aqui sempre, sempre, sempre para ajudar. Legal? Então, pessoal, pensando em vocês e acreditando muito na antecipação, aquele aluno que espera o edital sair, eu sempre falo que isso é muito perigoso. Tem gente que consegue passar? Tem aluno que consegue passar? Com certeza. Mas tem aluno que entra em pânico e, cara, e não consegue desenrolar porque ele tem muita dificuldade. E da prova para o edital, geralmente, é pouco tempo. O aluno que tem dificuldade não vai conseguir aprender naquele curto espaço ali, três meses, dois meses para a prova. Enfim, mas aí vai de cada um. Mas estou te dando aqui uma ideia, estou te dando aqui uma orientação para você mandar bem na prova do TJ São Paulo. Então, se você está se preparando para o TJ São Paulo, está aqui uma grande oportunidade para você antecipar seus estudos. É o nosso módulo completo do TJ São Paulo. É um curso específico para o TJ São Paulo e esse curso está com quatro bônus além de ter todo o conteúdo programático de matemática e de raciocínio lógico. Ficou interessado? Quer saber mais? Clica aqui embaixo no link do curso. E lá, com certeza, você terá todas as informações necessárias e o valor do seu investimento. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Melhor, o Júnior está aí, é um dos nossos colaboradores, ele está aí exatamente para isso, para tirar todas as suas dúvidas. Ele está aí no chat, ele deixa sempre o contato dele, que é o WhatsApp, e você fala e ele vai, com certeza, esclarecer todas as suas dúvidas. Ah, Marcão, quero fazer outro concurso. Cara, fala com ele, que nós treinamos e ele, com certeza, vai saber te dar a informação correta. Legal? E, como sempre, você já está ligado àquela mensagem maravilhosa que deixamos para você. E essa mensagem, como eu falei, eu vou continuar com ela, porque uma hora vai entrar na tua mente isso daí. Ter problemas é inevitável, é o aluno reclamão, é aquele aluno que inventa desculpas para as derrotas. Cara, todo mundo tem problemas. Todo mundo, todo mundo. A zona da confusão é a maioria. É a maioria. Tem conta para pagar, chega cansado em casa, faz faculdade, cara, tem que estudar, não tem jeito. É a única forma de você mudar a história da sua vida. Então, ter problemas é inevitável, é inevitável. Agora, olha lá, ser derrotado por eles é opcional. Cara, dê sempre o seu melhor. Porque o sofrimento, ele é passageiro, vai acabar no dia da prova. E o cargo é para a vida inteira. O cargo é permanente. Legal? Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, como eu falei, entre em contato com a gente. E matemática é o que, pessoal? Para passar. Uma boa noite aí a todos. Valeu!